O governo vai elaborar uma medida provisória para reduzir o volume de drogas e produtos contrabandeados nos depósitos federais. O tema foi discutido durante reunião de coordenação política no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o vice-presidente Michel Temer, o governo quer criar uma certificação que vai substituir as provas físicas. Hoje, em uma apreensão de drogas, por exemplo, o material apreendido fica em um depósito até o fim do processo criminal, o que muitas vezes resulta no desvio dessas drogas. Com o certificado, as provas poderiam ser destruídas, já que o documento substituiria a evidência física. E o governo também acredita que essa medida não vai atrapalhar as investigações. Qual foi a proposta que nós fizemos e que foi acolhida? Há uma espécie de certificação, ou seja, apreendeu 10 toneladas de maconha. Há uma certificação daquela apreensão e daquela quantidade. Esta certificação vai para os autos. Indo para os autos judiciais, aquilo vale como sendo o corpo de delito e, a partir daí, se destrói aquela cocaína, aquela maconha, se dá destino aos carros, aos eletroeletrônicos que foram apreendidos. Ainda esta semana, deve ser formulada uma medida provisória para criar a certificação. Na quarta-feira, eu vou fazer uma nova reunião lá no meu gabinete com os ministros da Justiça, da Defesa, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, da Fazenda, do Meio Ambiente. E lá deverá surgir o projeto de medida provisória, o esboço da medida provisória. Eu pretendo, disse hoje, que pretendo mandar muito rapidamente aqui para a Casa Civil. Se estiverem de acordo com os termos, e lá todos se colocaram de acordo, eu tenho a impressão que semana que vem, ou duas semanas, estará resolvido esse tema. Na reunião, foi apresentado ainda um relato sobre a Operação Sentinela, que no último ano aumentou em até cinco vezes o número de apreensões nas fronteiras. E aí A CIDADE NO BRASIL